O vereador Ricardo Cavalcanto aqui de São José do Piranho Tô ouvindo aí o programa aqui E vendo as reclamações aí do pessoal Quanto a calçamento, asfalto aí, Sousa, desmanchando Aqui em São José do Piranho não tá diferente não, viu? Aqui tudo é sorrisal também Aqui é passar molhado indo embora Calçamento E pra completar agora, né? O ex-prefeito daqui, o deputado Chico Mendes Tá sendo conhecido em todo o Paraíba como Chico Chicote, né? Que agora ele tá voltando o tempo do coronelismo O tempo da ditadura Perseguindo o povo, demitindo, né? Então esse apelido, esse cognome que o deputado dele de Chico Chicote Pegou muito bem pra ele, viu? Então Ademar, aqui também não está diferente Repetindo mais uma vez As obras aqui, tudo se desmanchando aqui, viu? Tá igual a Sousa aí Um abraço a todos vocês aí